E aí meus geladinhos e geladinhas, e aí meus queimadinhos e queimadinhas, eu sou Caio Nobre e vamos lá discutir aqui, rapaz, mais um furo de roteiro, só que desta vez falando de Scorpion e Sub-Zero. Como eu comentei lá no vídeo sobre furos do Mortal Kombat 11, eu ia deixar estes dois específicos pra poder comentar neste vídeo aqui, porque tem algumas coisas que acontecem ali no decorrer da campanha do Aftermath que são muito esquisitas, cara. Então nós vamos passar por tudo que rola aqui, poder tentar entender o que aconteceu, ou se realmente nada aconteceu e foi simplesmente um furo de roteiro do Tchancholo lá, ó, furando o roteirinho e rasgando lá pra nós. Então já aproveita aí meus amigos, poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem aí o link aqui embaixo da ProPlay Energy e aproveitem a promoção especial do mês de novembro, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um aí pra poder pampar os seus gameplays deliciosos. Então acessem o link aí embaixo no primeiro comentário fixado e comprem lá os produtos, além do energético em pó, tem o boné também e a coqueteleira, tudo com 20% de desconto, utilizando o cupom MEIALUA20. Bora lá, hein, pessoal, e nos ajudem nessa aí também. Então vamos lá, meus amigos. Ó, antes de começar a falar propriamente de Scorpion Sub-Zero, eu queria pegar alguns comentários aqui que foram passados pra mim. Lá no nosso outro vídeo que fizemos aqui sobre os furos, inclusive eu agradeço demais o pessoal que comentou, cara. Eu gosto demais quando rola esse engajamento assim, o pessoal comenta, passa lá suas teorias, complementa algumas coisas que eu possa ter esquecido no vídeo. Então façam isso nesse vídeo aqui também, pessoal. Cometem pra caramba aí as suas ideias, suas teorias com base no que pode ter acontecido também com Scorpion Sub-Zero. Mas vamos lá, o que o pessoal comentou no último vídeo? Eles falaram de alguns personagens que eu não cheguei a comentar realmente, entendeu? Que foi o nosso querido Striker, que é um Revenant que apareceu lá no Mortal Kombat X, mas depois ele sumiu do mapa, entendeu? Esse aí, eu acredito que eles simplesmente largaram de lado mesmo. É um baita de um furo de um roteiro sim, o Striker não ter aparecido. É verdade. E eu acho que se encaixa muito bem naquela questão que eu comentei, principalmente ali do Quintaro. Tipo, ah, não vou fazer gameplay pra esse cara não, não vou jogar ele aqui com NPC não e tudo. Então deixa ele no limbo lá mesmo. Ele tá fazendo alguma coisinha do Netherrealm lá, ele tá de férias, entendeu? O Shinnok deu férias pra ele. E aí nós temos também o Smoke, que é outro Revenant que não apareceu, assim como a sua versão do passado também não apareceu. Quem foi levado pra iniciativa cibernética ali foi o Sub-Zero. Então eu acho que não tinha motivos pra eles terem deixado o Smoke do passado de fora. Com certeza. E eu acho que seria da hora demais ele encontrando com o Kuai Liang mais velho e eles ali tendo aquela troca de ideias ali com relação a tudo que aconteceu. O Sub-Zero já à frente dos Lin Kueis, levando o clã pra uma outra direção. Eu acho que eles perderam a oportunidade de ouro, mano, de colocar esses dois personagens juntos. Mas eu acho que novamente foi essa questão aí, tipo, ah, nós vamos colocar o Smoke na geladeira agora, entendeu? Não vamos trazer ele agora não. E aí eles acabaram por criar mais um furo de roteiro. Porque, manos, é a única coisa que eu consigo pensar. Tem até um diálogo do Noob Saibot com o Kuai Liang no Mortal Kombat 11, onde o Noob fala que o Smoke tá lá em Netherrealm fazendo não sei o quê. Pra mim, novamente aí, Dominique Tchancholo pegou a faquinha ali, furou e rasgou o roteiro com relação ao Smoke, porque não faz o menor sentido, cara. Assim como, comentaram lá também nesse vídeo, né, Milena e o Johnny Cage do futuro, do presente, no caso ali, que também não apareceram. A Milena, ela estava ali ainda no torneio, entendeu? Ela tinha apanhado pra caramba da galera? Tinha. Mas ela tava lá, vivona, então não tinha motivo pra ela não aparecer. É outra coisa que eles deixaram aí durante aquele mestre temporal da MK11. Mas a gente viu aí que depois ela apareceu como uma personagem DLC. E eles colocaram lá um plotzinho falando que a crônica deu a ela a oportunidade de se vingar, uma coisa do gênero assim. Ficou esquisito, né, mano? Ficou esquisito. Ela poderia ter aparecido também ali naquele torneio junto com a galera do Shao Kahn. E aí o Johnny Cage do presente que ficou estranho também, porque tava todo mundo lá no momento em que eles estavam indo enfrentar a crônica no Aftermath, né? Tava o Johnny Cage do passado, tava a Cassie Cage, tava a Sonya do passado, tava a Jackie, tava o Jax e tudo mais. E cadê o bendito Johnny Cage do futuro? Ele deve ter ficado lá na base do Special Forces, gerenciando ou então ajustando as coisas lá, porque eles tiveram um embate fodido contra a galera do Kano e tudo, né? Depois enfrentaram o Garrus, tanto é que a Sonya mata o Kano lá também nessa luta e tal. Eu penso, eu penso, tá? Que eles podem ter deixado ele lá, gerenciando as coisas, tomando conta das coisas. Isso é uma justificativa que eu, Caio, estou criando, entendeu? Porque realmente também não faz sentido. Eles poderiam muito bem, em um dos diálogos da Cassie com o Johnny Cage do passado, terem colocado isso lá, entendeu? Tipo, cadê meu pai do tempo atual? Aí o Johnny Cage falava, Não, ele ficou lá na base, lá, cuidando de alguns assuntos, por isso que ele não tá aqui. Pronto. Já não teria mais nenhum tipo de problema. Embora eu ainda achasse suado, porque eles precisariam de toda a ajuda possível ali pra poder enfrentar a galera, da Crônica e do Shao Kahn. Mas vamos lá pro ponto aqui de Scorpion e Sub-Zero. Nós temos um momento lá, durante o Aftermath, que eles estão lá nos Jardins Ardentes, e aí chega Shenzung com o Fujin, através de um portal e tudo mais, com a coroa, e aí eles começam a explicar pro Scorpion e pro Sub-Zero tudo que tá acontecendo. Obviamente eles não acreditam, porque o Fujin está se aliando ali ao Shenzung, e eles sabem muito bem quem o Shenzung é, a cobra, filha da fruta, que o danadinho é. E aí eles entram no embate, o Shenzung acaba sendo congelado pelo Sub-Zero no processo aí, e o Fujin dá cabo dos dois. Quando o Fujin vence os dois personagens, eles ficam caídos logo ali, entendeu? Tem um negócio de uma luminária, um negócio de acender uma vela, sei lá, que tá ali. Eles ficam caídos bem ali perto, aí chega o Raiden com o Liu Kang pra poder trocar uma ideia com o Fujin também, com o Shenzung, o Raiden fica putácio, porque o Fujin se aliou ao Shangão, e, mano, a gente vê o Scorpion e o Sub-Zero caídos ali. Quando vem a cutscene, velho, cadê os dois personagens caídos ali, mano? Foi um baita de um erro de continuidade, porque eles estavam desmaiados, entendeu? Eu não imagino que naquele tempo que o Raiden tá chegando ali com o Liu Kang, os dois iam levantar e sair correndo, não, velho. Pelo amor de Deus, né? Onde ali é rabbi? Pô, porque é isso? Cadê os personagens que tá caídos ali, mano? Deixa eles caídos na cutscene, pelo menos. E aí o Raiden começa a discutir com o Fujin, usa o amuleto lá no Shenzung e tudo mais, usa no Liu Kang também, ele começa a se tornar o Raiden corrompido, que a gente conhece aí das histórias, aí o Fujin vai dar cabo do irmão dele, até que, passados essas desavenças aí entre os personagens, chega a crônica ali pra poder reivindicar sua coroa de almas, daí junta o Fujin, Raiden e o Shenzung, pra poder enfrentar a crônica, acabam expulsando ela ali, e aí o Raiden fala, tipo, ó, nós temos que aproveitar que ela está fraca, ir lá até a sua ilha, impedir o plano dela de reiniciar o tempo. E neste diálogo, é possível ver Scorpion Sub-Zero ali, em pezinhos, bonitinhos e paradinhos, prestando atenção na conversa do pessoal. Só que eles não falam absolutamente nada. O Raiden fala que eles precisam ir pra lá, daí depois simplesmente faz um corte, e vai pra parte onde a Sindel e o Shao Kahn começam o seu plano malévolo lá, e começam a meter o sarrafo nos bonzinhos, né? A situação é muito doída de se ver, vocês se lembram muito bem disso. E aí a gente vai pra parte da ilha, onde os barcos estão indo lá, pra poder enfrentar a crônica e tudo mais, e aí rola a invasão do Shao Kahn e da Sindel junto com os Shokans. E, mano, eles não foram pra lá de forma alguma, e em momento algum também, pelo menos eu não vi, é explicado por que que eles ficaram lá. Ah, o Sub-Zero decidiu voltar pros Lin Kways, porque sim, o Scorpion queria ficar lá no seu jardim, poder regar umas plantas e tudo mais. Mano, não faz o menor sentido. O fim do mundo tá acontecendo, e dois dos lutadores mais poderosos daquele grupo ali, entendeu? Acabam não indo. Por quê? Por quê, Netherrealm? E aí, eu pensando um pouco a respeito disso daqui, cara, sobre os embates que rolam ali, imaginando o que pode ter acontecido, eu acho, eu acho, isso aqui é a minha opinião, e obviamente eu quero saber demais aí de vocês depois, que eles cortaram o Scorpion Sub-Zero daquele momento ali, de propósito. Porque, pensem só, quando começa o plano da Sindel e do Shao Kahn, eles começam a passar o sarrafo em todo mundo, nos bonzinhos ali, né? Até o momento que eles chegam no barco, e lá naquele barco tá Kitana, Liu Kang, Kotal Kahn, Kung Lao e a Jade. E na ilha lá tá Raiden, Fujim, Jax, Jack e Shenzung, chegando lá a poder abrir os portões da Crônica. Daí, imaginem só se eles pegam o Sub-Zero e o Scorpion e colocam dentro de alguma dessas situações. Eu acho que os dois personagens dariam muita força pra galera dos bonzinhos e seria bem mais complicado, seria bem mais difícil de engolir uma vitória, por exemplo, de Shao Kahn e Sindel, mano. Porque assim, eles são muito poderosos, nós sabemos disso, entendeu? Pô, Sindel, rainha de Edenia, Shao Kahn é um cara extremamente poderoso, mano, boss do Mortal Kombat desde sempre e tudo. Mas, juntar os cinco personagens no barco, eu falei ali, mais Scorpion e Sub-Zero, que são extremamente poderosos também, a gente viu o nível de poder deles na HQ do Mortal Kombat X, eu acho que ficaria complicado pro Shao Kahn e pra Sindel vencerem aquela luta ali com tanta facilidade, porque eles deram uma bufada também nos dois personagens, entendeu? Poxa, Liu Kang já tinha batido no Shao Kahn não sei quantas vezes no jogo, perde com uma facilidade extrema, mano. Algumas coisas pra mim, tá? Pra mim, pessoal, ficaram muito estranhas e eu acho que a não aparição do Scorpion e Sub-Zero nesses momentos aí específicos foi por conta disso, principalmente, porque a força dos dois iria desequilibrar muito a situação ali e seria bem mais difícil de engolir a vitória da Sindel e do Shao Kahn principalmente, entendeu? E o pior é que, depois de tudo ali que acontece, né, o Shenzung ali tem a sua vitória em cima da galera, aí o Liu Kang, Deus do Fogo, chega e tudo mais, e mano, não tem mais nenhum tipo de explicação, entendeu? Quando chega na ilha ali, tipo, ah, dane-se o restante dos personagens que ficaram pra trás não apareceram aqui, não vão aparecer mais, nem menção vai ter. É mais um furo assim, absurdo, mano, bizarro, do roteiro do Mortal Kombat 11 aí que vai ficar sem resposta, infelizmente, né, pessoal? Porque eu gostaria demais de ver o Scorpion Sub-Zero ali lutando ao lado dos mocinhos e a gente viu na campanha do Mortal Kombat 11 que eles vão pra lá com o Raiden no barco e nesse do Aftermath, não, pô, Dominique Chancholo, aí você complica nós aqui, né, meu véio? É difícil. Mas então é isso, pessoal, essas eram todas as informações que eu queria passar pra vocês aqui com relação a mais furos aí que nós tivemos, com base nos comentários de vocês no último vídeo e trazendo aqui onde diabos estavam o Scorpion em Sub-Zero nesse momento que aconteceu essa briga lá no Aftermath, entendeu? Comentem aqui embaixo agora como eu disse lá no início do vídeo, mano, o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm uma ideia diferente, se vocês têm uma teoria diferente, se pra vocês simplesmente foi um furo mesmo e acabou, sabe? Eu vou adorar ver os comentários de cada um aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder o coração nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos com por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... Fomos, galera! E aí 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 E aí